Quem comprar um carro semi novo da Localiza? Então aproveite essa semana ofertas imperdíveis. Ninguém pode ficar de fora, né André? É isso mesmo, temos preços especiais para você que está assistindo aí. Olha só, de olho na delinha então, mostra pra gente, Zé, esse Fiesta com cara de zero quilômetro e aquele precinho de semi novo, né André? Fiesta 2014 tem só 22 mil quilômetros, faço R$ 25,990. Quatro portas, lindão, novinho, semi novos, localiza na telinha arrebentando, só falta você comprar o seu carro agora. Celta também tem. Isso mesmo, temos Celta 2014 completo com airbag ABS, a partir de R$ 25,990. Preços incríveis e tem muito mais, não acabou não, Uno, queridinho. Isso, Uno 2013 completo, mais airbag ABS, a partir de R$ 25,990. E dá financiamento também e eles aceitam o teu carro como parte de pagamento, tá bom? Então venha negociar, eles facilitam o máximo, sempre tem uma condição especial de pagamento. Muito, principalmente pra quem está nos assistindo. Então é só aproveitar, endereço da loja. Avenida Barão de Itapura, número 2309. Ou liga agora no 0800. 202 mil. Sem novos, localiza, aguarda você. Escuta só essa, você já ouviu falar da maxi garantia da semi novos localiza? Não ouviu falar? Então não se preocupe, a gente vai explicar um pouquinho pra você. É um produto bem diferenciado, né André? É isso mesmo, é um produto da Localiza em conjunto com a Mafra e a gente dá um ano de garantia no nosso veículo semi novo. Tá vendo? Semi novo com garantia, semi novos localiza. Um ano pra você desse produto, é um produto bastante valorizado no mercado. Aí a gente vai negociar, porque quem assiste o nosso programa sempre tem aí um privilégio a mais. Sempre tem um benefício, com certeza. Então se você vier fechar negócio essa semana, falar que acompanha o nosso programa neste carro aqui, ganha a maxi garantia, pode ser? Isso mesmo. Eu faço esse Classic 2013 completo com a maxi garantia por R$ 26,990. Tá vendo gente? Um ano de garantia no seu semi novo com cara de zero quilômetro. Vem comprar o seu carro agora na semi novos localiza. Eles aceitam tocar o compadre de pagamento. E mais, tem financiamento também e vocês facilitam no máximo em 10 vezes, é isso? Exatamente. A entrada a gente parcela até R$ 10 mil em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tranquilo, tranquilo. Então vem pra cá, aproveita as oportunidades. O pátio está cheio, como você pode ver, tem utilitário em si, tem carro pra família. Você vai gostar, sempre um bom negócio te esperando. Semi novos localiza, nós estamos aqui no endereço bem conhecido em Combinas. Isso, Avenida Barão de Itapura, número 2309. E o telefone pra você ligar é o 0800... 202 mil. Então passa o seu convite, vem pra semi novos localiza. Isso, vem pra cá. Aproveita. Olha, semi novos localiza está sempre ao seu lado, mesmo depois que você comprar o seu carro. Isso mesmo, porque eles não se preocupam só com o atendimento, mas também com o pós-atendimento, que é muito importante. Sim, claro. Isso aqui é excelência no mercado, com certeza. Qualidade e garantia pura pra você, meu amigo, minha amiga. E o Sidney aqui não tá de brincadeira, não, só caprichou, hein? Não, estamos aqui pra vender carro, pra atender o cliente. Então mostra o que você separou pra gente. Três ofertas hoje imperdíveis. Celta 2014, quatro portas completo, a partir de R$ 25.990. Muito bom, não quer um Celta? O que tem mais? Nesse preço eu também tenho o Fiesta Hatch 1.0 completo 2014, a partir também de R$ 25.990. Ah, tá. Não quer um Fiesta, quer outra opção? Ah, Sidney Capricho. Que é um carro com porta-malas um pouquinho maior, carro pra família, Classic 1.0 2013, também completo, a partir também de R$ 25.990. Ah, R$ 25.990 você não pode pagar agora, mas você pode financiar, isso é importante, hein? Exatamente. Aí uma entrada mais parcelinha de R$ 489. E essa entrada facilita? Até 10 vezes sem juros no teu cartão de crédito. Aceita o carro da pessoa como parte de pagamento? Aceitamos também, fazemos uma boa troca. Então não perca tempo, corre pra Seminovos Localiza numa loja gigante aqui na esquina pra você, atrás da Lagoa do Taquarau, você logo vê, vale a pena uma visita. Qual que é o endereço daqui, Sidney? É, o endereço daqui é a Avenida Doutor Teodureto de Almeida Camargo, número 78. Tem dúvidas? Quer ligar? 0800... 200, 2000. Ligue agora a Seminovos Localiza. Vem pra cá. Olha só, mais de 200 carros pra você escolher, todos com muita qualidade. Estou falando da Seminovos Localiza. Difícil mesmo é escolher o seu carro, por quê? A condição de pagamento é especial, o preço é especial e todos os carros, não tem o que falar, né? De tanta qualidade, né? Exatamente. Carros aí com quilometragem real, tá? É um ponto forte da Localiza, transparência. Carros aí, muitas vezes com garantia de fábrica, carros revisados, carros com baixa quilometragem, vem pra cá que aqui você vai encontrar. E a Seminovos Localiza, a gente tem prazer em servir, né? Por isso que eles prepararam pra você um atendimento excelente com profissionais qualificados pra melhor atender você. Sem contar o horário de funcionamento também, que é bem diferenciado, né? Exatamente. Segunda a sexta-feira, normal. Normal. Sábados até as 18 horas, domingo, das 9 às 13 horas, feriados também estaremos abertos. Sempre de portas abertas pra você aí de casa, tá? Tem o site também da Seminovos Localiza, .com.br, tem o clicar Seminovos que você pode acessar e ver outras ofertas também da Seminovos Localiza. Aí você fala, manda uma oferta boa agora. Aí eu passo a bola pra você. Aí você vem comigo, eu vou te mostrar aqui um Ford Focus Hatch GLX 1.6, ano 2013. Eu tenho esse carro hoje a partir de R$ 42.990,00. Incrível, gente. Emplacado, documentado e o que é legal, você compra o seu carro aqui, não se preocupe. Porque vocês têm um despachante também que viabiliza, né? A transferência, enfim, seguradoras de ponta. Exatamente. Tudo que você precisar, você vai encontrar em qualquer uma das lojas da Localiza, tá? Passam mais de R$ 70,00 espalhadas em todo o país. Então, o que você precisar, site, telefone, pós-venda, temos uma garantia estendida que é da própria Localiza, garantia, maxi-garantia que nós chamamos. Um ano aí. Um ano de garantia aí no seu carro. Então, diferencial é na Localiza. Nós estamos aqui atrás da Lagoa do Tacoral, numa loja gigante que merece a sua visita, endereço da loja. Avenida Doutor Teodureto de Almeida Camargo, número 78. Ou liga agora mesmo no 0800. 202 mil. Seminovos Localiza. Gordes mal. Vem cá. Vem cá.